Meu nome é Marina Inouy e eu materializo almas. Quando algo me chama atenção, eu tenho mania de enfiar dentro de mim. É como se eu buscasse uma simbiose entre aquela matéria que eu escolhi dentro de... na minha pele. Então, tudo que eu busco na minha arte é buscar uma segunda pele, revestir o abrigo, é o conforto, é o lúdico. Eu acredito que a essência da criação, criação em vários sentidos, está nessa intersecção entre esses dois tempos, como o Sol e a Lua, e da Eclipse. O que me motiva a criar é justamente o fato de estar viva. Quando eu não estou conseguindo criar, me expressar, é como se estivesse morrendo, então é muito louco isso. Porque às vezes você sente uma alegria que transborda quando você cria uma obra, e às vezes quando você não está produzindo, parece que você não existe. Então criar, para mim, é existir.